Mas voei, e com o passar dos anos só a gente fez, né? Mobilador app com setinha do Minecraft Em silêncio é sério, nem sequer postei story Olá, my friends! Peugeot aqui, mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui na ranqueada, jogando aqui pra meter capa em tropa O que nós joga é pra amassar o coco dos inimigos Mobiladorzinho aqui, mouse, game, teclado comum USB 2.0 e mapeador Peugeot com seta Minecraft, beleza? Ó o carinha aqui, ó o capa, vai 1, 2, 3 Ai! Que capa gostoso Tropa, tô ranqueado aqui É, calma aí, tropa, tem mais um cara aqui, véi Que miséria, bicho O problema da ranqueada, véi Que você tem que ficar ligado Se você mosquear, você morre Então vamos lá, hein, tropa Ó, esse cara tá aqui, esse miserável, peraí Deixa eu ficar aqui, ó, ver o graço dele Nossa! Que pancada, fi Dois socos na lata Até entortou o eixo Galera, o negócio é o seguinte É, vim trazer pra vocês aqui Esse mapeador que tem muita gente pedindo pra mim Com a seta do Minecraft, beleza? Esse mapeador aqui é o meu, tá bom, tropa? É modificado o meu É o PGG Mouse Pro Só com seta modificada, tá bom? O normal é essa seta que tá na tela agora, tá bom? E o que muda desse aqui pro outro É apenas a seta, beleza? Peraí, tropa Tem cara aqui, calma aí Peraí Ó, o caranguejo Caranguejo Mano, tem que ficar esperto que esses caras jogam só de... Ó lá, vamos lá Eu acho que esse cara não me viu ainda, mano Calma, ó Deixa ele dar uma bobeada maior aqui Eu dou um tapa na cara dele Nossa, feito ainda Então, tropa Estou jogando essa ranqueada só pra mudar um pouco a rotina Eu sempre trago pra vocês Mostrando o mapeador jogando CS Ou mostrando a ciência em CS Hoje, vim aqui na ranqueada Pra mostrar pra vocês Que a sensibilidade da tela esticada tá funcionando Que o mapeador tá funcionando Não tem bug, tá bom? Aquele bug tecnológico Piu, não tem? T tem Só que é muito raro acontecer Só se você não saber configurar direito Beleza? Ativação por dois celulares Pulo PC ou notebook, tá bom? Vai ter o vídeo aqui no card aqui em cima E aqui na descrição Beleza? Vamos aqui em busca mais de kill aqui Tropa, estamos com 3 kills Tem cara aqui na casa dele Peraí Silêncio Cadê esse cara, mano? Ó, já vi a zinha Ó ele aqui, ó Ah, o problema é que esses caras correm demais, mano Você é louco? Para de correr, menininho Só Nossa, era pra pegar um capo agora, mano Que caramba Oxi Ah não, mano Os caras estão correndo demais Peraí Oxi Vai, vai, passa, vai Apeito de novo Dois peitos, hein, tropa Dois peitos, tá contando Então, galera É... Como eu tava dizendo pra vocês O mapeador tá muito bom Sempre quem usa ele Só tem elogios para dar Entendeu? Então É o que eu tenho pra vocês Eu indico Indico sim, tropa Indico muito esse mapeador Pra vocês terem utilizando Beleza? Além de ser grátis Não precisa pagar 12 reais aí, tropa É um modificadinho gostoso Com acessibilidade É gostosa, beleza? É... Peraí, tem um cara aqui, mano Não sei de onde que esse cara tava, hein Ô, louco, mano O cara... Embaixo da escada Filha da mãe Que susto, mano O cara tá embaixo da escada É doido Ai, miserável Tropinha É... Como eu tava dizendo pra vocês Muito bom, beleza? Então eu indico que vocês Tava baixando Quando eu morrer aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu só morrer não, né Vamos falar Sudo da boia, né Mas que caramba, mano Se os caras gostam de pegar a costa, hein, velho Você é doido Vem aqui, duido Vem aqui, rujo aqui, hein Rujo no pai Rujo no papai Nossa, mano Não sei se esse cara Visse pra direita aqui Ele é... Ô, louco Ah, mano Não tem como, tropa Não tem como Você tem que colocar Um gelo pras costas E olhar pra frente Porque... Não, você vai morrer Vamos ver aqui Não, mina Nossa, botei mina, mano Ai, cara Agora eu vou tocar Esse cara aqui Pera aí Cadê a granada Conta comigo Game, game Ah Nossa Mano Se granada Tivesse como dar HS Ia ser Hatshot Caramba Tem mais cara perto aqui É... Então, galera Esse mobilador app aqui, mano É grátis, tá bom E o link do download Vai estar aqui na descrição Beleza Se você não sabe Passar pelo link Curta link Pode ficar tranquilo Que eu Vou mostrar pra vocês Como vocês vão Passar por ele, tá bom O que o cara passou Tem trocação Naquela mansão ali, mano O cara já vem aqui sim Vamos ver Dá pra pegar a cota Esse cara do carro, hein Mano Deixa eu ver Ó, dois mil Já tomou na jaca Tchau, Rafael Um abraço e um beijo Mais dois ali Nossa, matei dois pombos Três pombos Eita, misera Primeiro 4x aí Não tá meio... Insano, hein, garotão Vamos ver aqui Só tem mais oito vivos, mano Ó Nossa Caramba Ó, o cara é bom, enfim E a desgama tá de 12 e 9 ainda Ó, o cara é de moita Tá Pega, mano Ó, minha vida Ah, mano Essa 12 e 9 é muito roubada, mano Não tem como não, mano É louco Ó Nossa, que gelo Vem aqui agora Eu quero que você ruxa Eu quero que você ruxa Ruxa Vem Ah, mano Carnavento e 8, velho Deixa até o like pra esse cara aqui Vamos lá Vou mostrar pra vocês como que vocês ativam aqui Vamos aqui Vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer o download Beleza Você vai clicar no link do download aqui No primeiro comentário fixado Isso aqui é só um exemplo, tá bom Onde é que vai estar Você vai ser direcionado para uma página No Google No Chrome Qualquer um que tiver aí No seu celular E você vai estar rolando pra baixo Tá bom Rola pra baixo Rola pra baixo Pode rolar Beleza Tropa, lembrando Deixa aquele like aí, viu Tropa Deixa aquele likezão Pra fortalecer o vídeo do Pio e o canal Tá bom É de graça E não dói nada Você vai fechar o anúncio aqui Tropa Fechar E você fica mexendo um pouquinho a tela aqui Até o download aparecer Beleza Só se aguardar um pouquinho Apareceu o download Quer ver Do nada ele aparece Quer ver Do nada Aí ó Apareceu Só clicar no download Beleza Quando você clicar pode aparecer um anúncio Você não precisa fechar nada Tropa Só clicar em voltar Tá bom Clica em voltar uma vez Que vai voltar lá pra página De novo Tá bom Pronto Clica no download novamente E rasta lá pra trás Galera Se você não quiser perder nenhum vídeo aqui no canal Nenhuma live Nenhum vídeo de dica De sense Se inscreve Ó Agora você clica em abaixar aqui Tropa Então você se inscreva no canal Ativa o sininho Tá bom Pra não perder nenhuma coisa aqui no canal Tá bom Pra você ficar sempre ligado Beleza Tamo junto Espero vocês na live 8 horas Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri